Eu sempre pude estudar de manhã, os melhores alunos do colégio estudavam de manhã, isso era muito chique, mas no meu último ano do fundamental, no meu último ano do ginásio, a filha da faxineira branca queria estudar de manhã, quem eles estudaram da manhã? A única pretinha que tinha, e colocaram à tarde, e isso acabou, eu fiquei arrasada, eu fiquei muito danada. E na minha primeira prova de física, eu tirei tipo um 6, eu não lembro que nota era, mas uma nota baixa, e eu nunca tinha tirado nota baixa na vida. Aí então fui lá para a professora, contei, professora, eu sempre estudei de manhã, sempre fui pelo menos a segunda melhor aluna da classe, a professora virou para mim e fez assim, você nunca vai aprender física na vida. Eu terminei o fundamental com a segunda melhor nota de todo o colégio. Eu me divertia com física, eu achava, sabe, aqueles fenômenos todos sendo colocados no coações, eu achava isso, lembre-se que eu adorava a matemática. Nós entramos em 5 ou 6 meninas desses 50 alunos de física, duas se formam, e eu tenho que regulamentar, e eu sou uma delas. Gente, imagina, eu não tenho tempo para isso, eu tenho coisas para fazer. Eu não posso ficar ouvindo essa gente e me impedindo de chegar onde eu quero. Não que eu tivesse planejado nada, mas em soma, não consigo, você vai ver. Você vai ver eu não conseguindo. Eu acabei de fazer 30 anos de ITA, acabei de fazer, que é 16 de fevereiro, 30 anos que eu dou aula lá. Esse ano, a primeira melhor nota do vestibular é uma menina, e a terceira melhor nota também é uma menina. Quer dizer, as meninas estão chegando, vai comandar o ITA, isso vai ser lindo. Mas no meu terceiro ano de ITA, professora, com PHD obtido na Inglaterra, concursada, aprovada no concurso, no meu terceiro ano de ITA, entra na minha sala um colega de trabalho, ele tinha a ordem de 12 avaliações nas quais estava escrito. A professora Sônia não sabe física, a professora Sônia era a pior professora de todos os tempos, primeiro ano, segundo semestre, eles já conheciam todos os professores de todos os tempos, e é que a minha roupa chamava muita atenção para o meu corpo. Por causa desses três motivos, eu fui expulsa do ITA, expulsa, expulsa, professora, concursada, PHD, obtida na Inglaterra. E nesse período que eu fui expulsa, eles me mandaram para o Instituto Aeronáutica Espaço, onde eu inventei a técnica para obter sensores de radiação infravermelha, eu pedi patente, a patente saiu. Então, além de cientista, eu sou inventora, eu tenho uma patente. A pior professora do mundo é professora emérita guerreira da educação. E eu, sabe? A pior professora do mundo é professora emérita guerreira da educação. E eu, sabe? Obrigado.